Olá, bem-vindos a mais um Fundo do Baú, a nossa entrevista com celebridades pra descobrir quais as recordações que eles deixam ali guardadinhas no baú. Histórias de vida, histórias de momentos importantes de cada um deles e que a gente vai conhecer juntos aqui. Antes de eu anunciar a minha entrevistada de hoje, vou pedir pra você já deixar o seu like e já compartilhar esse vídeo porque, olha, tenho certeza que você vai gostar da entrevista e vai valer a pena espalhar pros seus amigos. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e aperta o sininho porque sempre temos novidades. E agora sim, a minha entrevistada é uma antiga colega de trabalho, trabalhamos juntas na mesma emissora, mas agora ela mora fora do Brasil. Saiu da TV. Será que pra sempre? Na internet, ela já está voltando com tudo. E o nome dela, vocês devem saber, se mexeu com ela, mexeu com você, é a Márcia Goldschmidt. Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você tá aí tão longe, há tanto tempo que a gente não se encontra. Tenho saudade de você. Você é uma figura tão marcante, tão forte da televisão brasileira, né? Muito bem-vinda. Tudo bem, Lu? Eu detestei o antiga. Antiga é uma coisa que me faz mal. É, bom, só você pode falar. Uma amiga de muito tempo. Antiga, já fiquei mal. Não, antiga porque éramos as duas da Band, né? Na época que você apresentava lá o Jogo da Vida, a Hora da Verdade, foi ali que nós nos conhecemos, né? Sim, senhora. E é outra fase da tua vida, né, Márcia? Você agora mora em Portugal já há muitos anos, é desde 2010, é isso? Faz 10 anos? Faz 2011, é. Tenho 9 anos quase em Portugal. Já tenho muito tempo aqui, já tô completamente aculturada, digamos assim, não é? Mas um sotaque português só quando quer. Não, não, eu não entendo esse negócio. Eu acho que eu uso as palavras em português, né? Mas eu não entendo esse negócio do pessoal que muda sotaque. Aliás, eu tenho até uma coisa muito curiosa na minha casa com as minhas gêmeas. Uma fala totalmente português e a outra brasileiro. Então, aí, uma fala assim pra outra. Mas eu não tô entendendo. Desde o lado brasileiro. E a outra fala. Ué, mas você é o quê? Quer dizer, é uma confusão aqui nessa casa. Que coisa, que coisa. Você tá falando da Iane e da Vitória, suas duas filhas gêmeas. Aliás, presenças frequentes nas suas redes sociais. São umas figuras, hein, Márcia? Elas estão o quê? Oito anos? Sete anos? Não, é, tem sete anos. Tem sete anos. São umas figuras que me deixam louquinha, com os cabelos brancos. E a Vitória ontem à noite me disse assim. Mãe, eu aposto que antes da gente nascer, você era muito mais tranquila, não? Por incrível que pareça, não, né? Nossa. Mas você teve o James, né? Seu primeiro filho. Seu primeiro filho. Meu filho que agora já é um homem. Mora aí com você, Márcia, ou ele tá onde? Ele mora aqui comigo, em Portugal, e acabou de se mudar pra... Acabou, não. Um pouquinho antes da quarentena. Saiu de casa, finalmente, deixou o ninho e foi morar no seu próprio habitat. Graças a Deus. Na água barra da mãe. Ai, que bom. E você tá onde? Tá em Porto ainda? Não, você mudou, né? Eu moro no Algarve agora. Ah, que delícia. Que gostoso. Márcia, e você voltou recentemente com... Bom, depois eu vou falar tudo isso. Eu quero saber dessa sua volta às redes sociais. Você passou muito tempo afastada, não só da TV, mas das redes sociais também. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Falar mais sobre essa sua volta que tá arrebentando as suas lives no Instagram, marcia.golds, tá arrebentando no Instagram, eu tenho visto sempre, todo dia você tá lá, mas esse programa é sobre recordações. Então, você não quis me mostrar antes os seus objetos, e eu quero que você comece mostrando agora, escolha um aí pra mostrar pra gente. Bem, é, não quis mostrar, não tem graça, né? Bom, o primeiro, quer dizer, eu separei os três que você pediu. Tá. E deixa eu me ver. Acho que o primeiro tem que ser o primeiro, né? O primeiro é esse aqui, tá todo esfolado, ó. Porque eu não tenho... Primeiro eu quero explicar o seguinte, eu não tenho muitas coisas... Eu vou mostrar. Eu não tenho muitas coisas aqui em Portugal, porque, obviamente, né, gente, eu não mudei com a casa nas costas, né? Eu fui mudando, e muita coisa se perde, infelizmente. Aí você fala, putz, tal coisa, aí você já não sabe mais em que caixa, e aí depois nasce criança, chefe, todo aquele rolo, você perde tudo. Mas isso aqui eu ainda tenho, ó. Cadê? Tá vendo? Ana Maria, revista Ana Maria. Nossa, olha. Olha, foi a minha primeira capa de revista. Logo que eu estreei no SBT. Que bacana, que bacana. Foi o começo da sua decolagem. Foi. Revista Ana Maria, nem sei se ainda existe, mas... Nossa, inclusive, agora, sabe o que eu tô lendo aqui? Olha que louco. Eu não tinha prestado atenção. É, do lado da minha... Aqui no título, olha o que tá escrito aqui. Tire as suas dúvidas sobre a nova lei de doação de órgãos, olha. Quem diria que um dia esse seria um assunto que seria pertinente à minha pessoa, né? Verdade. Coincidência, olha que coisa. Você tá falando das suas filhas, a gente já já fala sobre isso, né? Mas olha que coincidência, né? Não é? É. E sobre você, qual é a manchete aí? Tem alguma manchete? A manchete é... Márcia Goldschmidt, já vivi a mesma dor do meu público. Qual era? Deixa eu ver. Eu nem lembro como que tava dentro. Você acredita que... Qual era a gente? Deixa eu ver aqui dentro o que tu quis escrever. Deixa eu ver quantos falaram mal de mim aqui dentro. Peraí. Nem lembro, menina. Acorrendo tanto hoje aqui que ainda nem vi. Essa revista é de quando pra gente se situar? Peraí, vamos ver. 98... Não, não. 98. Era a minha primeira capa? Então, deixa eu ver. Uai, não pode ser. Será que foi a primeira? Doação de órgãos é a primeira matéria. Gente, que louco. Peraí. Márcia Goldschmidt, do lado do povo. Esse você apresentava nessa época, qual? No SBT, programa Márcia. Pare de se trometer no meu casamento. Não aguento mais calote todo mês. Procure alguém da sua idade. Ei, mãe, não aguento mais o seu namorado. Eu quero meu dinheiro de volta. Não aguento mais essa bicharada. Sou gorda assim e não aceito tanto desprezo. Que foi onde você começou, né, Márcia? Não, não foi onde eu comecei. Foi onde eu apareci de verdade, né? Certo, certo. Onde eu realmente tive uma grande repercussão. Sim. Olha, tá vendo? Eu nunca poderia mentir a idade, porque aqui nessa matéria já estava a data do nascimento. Ah, tá lá no... Nem se eu quisesse... 22 de julho de 1962, é isso? É, 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 é isso. Você não gosta de falar de idade não, Márcia? Você tá ótima, Márcia. Ah, eu falo com o maior orgulho. Tá toda bonitona. Eu tô com 57, quase 58. Olha! Daqui a pouco, daqui a dois anos, 60, eu acho que eu tô ótima. Com duas filhas. Tá mesmo, tá ótima. Cara de garota. E hoje em dia, né? Os 60 anos... É, garota, garota, eu não sei mais. Mas tá podendo ainda, tá podendo. É, ainda tô, ainda tô. Ainda tô dando pro gasto, né? Ainda faço uma mesa só. Ô, Márcia, como é que foi o seu começo na TV? Você queria ir pra TV? Eu sei que antes disso você teve agência de casamento, antes disso você já tinha morado fora do país, foi incrível, acho que na época que você conheceu aí o seu barão suíço. Você morou na Suíça, você morou na França. E a televisão chegou como na sua vida? A televisão na minha vida chegou primeiro por causa da agência de casamento. Todo mundo me convidava pra ir pros programas de entrevista. Então eu ia muito... Tá, happy end da agência, tá? Happy end, é. Então eu ia muito no Jô, eu ia no programa XPTO, ia nas revistas, enfim, eu tava sempre na mídia. E a partir disso, um dia fazendo uma entrevista com o João Dória, e o João falou, poxa, Márcia, mas eu acho que você devia estar entrevistando e não sendo entrevistada, porque você é muito eloquente, com a velha elegância do João, né? E isso foi um comentário, assim, que me surpreendeu muito. Falei, nossa, que louco. E a partir disso, eu fui pra Rede Mulher, na época, fazer o programa Happy End. E no programa Happy End, algum tempo depois, me inscrevi. Na minha secretária, me inscreveu pra um concurso. O SBT tava procurando uma apresentadora, a minha secretária mandou uma fita minha da Rede Mulher, e aí eu fiz uma série de testes com os americanos, e eles acabaram me escolhendo. Que coisa, né? Que coisa. E essa agência de casamento, por que isso, hein? Por que a minha agência de casamento? Porque eu sempre adorei as pessoas... Eu gosto de gente, eu gosto de histórias, né? E quando eu morei na França, eu, um dia, lendo, assim, os jornais, essas coisas, eu via lá aqueles anúncios. Mulher bem-sucedida, 35 anos, procurar homem, série pra relacionamento, estabelecer... E eu olhava aquilo, como boa brasileira, imbecil, eu falava assim, ah, 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 duvido! Ah, 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 duvido! E aí eu comecei a me... Mas tinha muito, 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 na época, na época, na França, tinha 1.697, é um número que não sai da minha cabeça. Agência de casamento. E eu falei, cara, mas não é possível isso, né? E aí eu fui numa dessas agências, eu marquei uma entrevista, porque aquilo foi me chamando a atenção à medida que eu via tantos anúncios. E quando eu fui, aí eu vi a seriedade da coisa. E eu entendi que aquilo era um sistema criado depois da Segunda Guerra Mundial pra unir as pessoas, que houve uma escassez de homens devido à Segunda Guerra, e... E eu fiquei fascinada. Falei, gente, eu quero ser matchmaker. E aí eu comecei a estudar tudo o que eu podia, e eu vi que eu tinha um feeling natural pra ser matchmaker. Pra juntar as pessoas. Quantos casamentos você calcula que... arrumou ali? Aí quando eu fui capa da Veja, São Paulo, com o Santo Antônio de Sais, na época eu me lembro que eu tinha quase 2 mil casais. Aí depois eu não me lembro. Eu sei que na época eu me lembro meio disso. 2 mil casais. Você tem saudade disso? Você já pensou em fazer um programa com alguma coisa nesse sentido ou não? Não, eu tenho muita vontade. Eu gosto, adoro isso. Tô até tentando casar o Danilo Gentil. Com quem? Pois é, eu tenho várias candidatas. Mas o Danilo tá difícil, viu? É. Não tá afim de nada. Pois é, mas eu mola, Danilo. Se me aguarda, viu? Que ótimo, que ótimo. Então, tá bom. Vamos seguir pro próximo objeto? Vamos. Então, aí... Ah, tá. E aí depois eu tenho esse aqui, que é... Nem sei o que que é, mas é um negócio, assim, que eu acho, se não me engano, é uma porcelana. Eu não me lembro quem me deu, mas eu não sei. Eu não sei quem me deu, eu não me lembro. Realmente eu não me lembro. A única coisa que eu me lembro, bem, é que eu adorei quando eu ganhei, porque eu gosto muito de caixinhas, sabe? E eu adoro caixinhas. E alguém que me deu isso no meu aniversário, falou assim, como você gosta de caixinhas, eu vou te dar uma caixinha diferente, uma porcelana. Olha o que que a minha filha colocou aqui dentro, olha que absurdo. O que que é isso? A minha vida é totalmente invadida por elas. Sei lá, é um selo do supermercado pra ganhar bichinho, ó. Pandinha, ó. É o fim do mundo, viu? Eu não tenho mais vida. E aí, vida própria. Aí, por quê? Porque isso aqui me lembra meu apartamento em São Paulo. Eu tinha na minha estante, na minha estante em São Paulo. Era no Morumbi, né? Na casa. Não, eu já morava nos jardins. Ah, tá. Eu fui assarar. No final, no final. É. Então me lembra o meu apartamento no jardim, sabe? Tá aqui ainda? Tem essa coisinha guardada aqui pra quando um dia, se quiser voltar? Não acho que volte, mas não sei. Quando eu olho, eu me leio, eu vejo o meu apartamento aqui. Eu vejo todo aquele apartamento, o apartamento que eu comprei do Fábio Assunção. E... esse apartamento... Não sei, ficou, sabe, o símbolo? Mas ele existe ainda, o apartamento ainda é seu, tá? Aqui em São Paulo? Não, não. O apartamento é uma história fantástica. Eu vendi o apartamento, porque já morava, estava fechada há quatro anos. E aí eu vendi. E a pessoa que eu vendi se tornou uma grande amiga. E hoje a madrinha era minhas filhas. Olha que história, cara. Porque quando eu vendi o apartamento, eu fui pra São Paulo assinar a venda do apartamento. E quando eu cheguei em São Paulo, eu levei minha filha e eu descobri que ela estava extremamente doente e precisava de um transplante. E aí eu cheguei pra essa pessoa que comprou o apartamento e falei, olha, você me desculpe, mas eu preciso de 15 dias pra entregar o apartamento, porque eu acabei de descobrir que a minha filha estava gravemente doente e precisa passar por um transplante. Eu não tinha ideia disso. Então eu tenho que arrumar um outro apartamento que tenha condições de receber uma criança pós-transplante, com cozinha, enfim. E ela virou pra mim e falou assim, quanto tempo você acha que vai precisar? Eu falei, eu não tenho ideia. Porque a recuperação pós-transplante é um enigma. Pode ser três meses, seis meses, eu não sei. Correr tudo bem, se não correr tudo bem. Correva, né? E aí o que aconteceu? Ela me disse, bom, vamos pensar, não sei o que é. Ela falou com o marido e eles vieram e me disseram o seguinte, olha, Marcia, se você precisar do apartamento uma semana, dez dias, um ano, o apartamento é seu e continuará sendo seu. Uau! Gente, aí eu fiquei tão encantada com essas pessoas e criamos uma amizade, um vínculo, que hoje são os padrinhos das minhas filhas. que continua sendo de alguma forma meu apartamento. Eles falam que eu dei truque, que tudo isso era para continuar com o apartamento até hoje. Você tem saudade de São Paulo? Muito. É? Do que você tem saudade? Da vida agitada? Da vida louca? Não. De jeito nenhum. Tenho saudade dos meus amigos, só. Tá. Não tenho saudade de nada, da agitação. Quando vou a São Paulo, estou muito aculturada, tenho muito medo, eu fico muito estressada, aquele barulho, aquela poluição, aquele trânsito. Ah, mas eu tenho saudade, por exemplo, a última vez, estive em São Paulo agora, em Janeiro, entrei no táxi, aí eu falei, por favor, aeroporto. Quando eu falei isso, o homem virou e falou assim, nossa! Sabe? Falei, gente, não é possível, depois de tanto tempo. A minha voz tão marcante, tão carinho das pessoas. As pessoas, sim. A cidade, não. Entendi. Entendi. Nossa, eu tenho tanta coisa para te perguntar que você vai falando e eu vou pensando em tantas outras coisas aqui que eu gostaria de saber. Mas, enfim, o seu jargão, eu acho que esse é um que marcou que você fala, as pessoas lembram de você e mesmo as pessoas não sabendo, talvez, às vezes, de onde surgiu o jargão, elas... Ou mexeu com você, mexeu comigo. Um dito, né? Exato, exatamente. Mesmo não sabendo, quando elas... Caiu o garbinho. Está faltando... Está piscando. Pode ir, pode ir. Pronto. Isso é curioso, né? Mesmo as pessoas não sabendo, virou essa história do mexeu com você, mexeu comigo e tal. E aí teve as variações, né? Do jargão. Mexeu com todas, mexeu com criança, mexeu comigo, lá, 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 lá. Quer dizer, é uma honra pra mim, muito grande, saber disso, saber que uma frase minha virou referência de tantas coisas, não é? De tantas coisas importantes. Eu me sinto extremamente orgulhosa da minha carreira e de tudo que eu construí. Aí, em Portugal, você chegou a ir pra TV, não? Não. Aqui, em Portugal, eu fui pro Tanque mesmo, pro Berço. Logo depois, você engravidou. Que coisa, Márcia, que coisa. E você tem saudade da TV? Muito. Muita saudade. Eu faço agora, obviamente, que a internet é um meio que me permite trabalhar, etc. Mas eu tenho muita saudade de estúdio, eu tenho muita saudade daquela... É outra coisa. Você tem a plateia, você tem os teus monitores, não sei, gente, eu sou antiga, eu sou da televisão, né? Eu tenho muitas saudades. Aham, que bacana. E agora, voltando pra caixinha, pra gente fechar a história da caixinha, você coleciona caixinhas? Você falou que gosta muito de caixinha. Eu colecionava, em São Paulo, eu tinha muitas, aqui eu tenho algumas, mas sim, eu coleciono caixinhas. Eu adoro. Outras coisas, você é de guardar coisinhas? Sim, algumas coisas, eu não sou muito apegada muito à história, não, mas eu sim, algumas coisas, as minhas caixinhas, eu gosto de carregar, sabe? Tem algumas tralhas que eu gosto de carregar, mas como as minhas mudanças não são muito de casa, são de país, então é um pouco impossível, né? Fica difícil, é. Dificulta, né? Dificulta. Bom, então vamos lá para a sua terceira, para o seu terceiro objeto para você mostrar para a gente. Pois é, o terceiro é que eu estou tendo a maior dificuldade de me libertar, é esse aqui, que é um balenciaga. Olha, que chiquérrimo. Tá? É um balenciaga maravilhoso. Mostra mais para a gente. Aí, aí. Pronto. Aqui, ó. Ele tem um balenciaga maravilhoso, gente, que eu amo, não entra nem a pau, nem a pau, nem que eu queira, ó, não entra mais, mas eu guardo, porque eu não me lembro qual, mas estreiei algum programa com ele. Entendi. Então, eu, porque eu gostava muito, eu comprei para estrear um programa. E eu, sei lá, me apaixonei pelo vestido, tralalé, tralalé, e eu guardo na esperança que um dia, pós-gêmeas, eu consiga entrar nele, mas não está dando. Mas você está ótima, né? Você está bem. Você faz exercício, você faz dieta, como é que é essa tua preocupação? Eu sou muito saudável, eu sou uma pessoa que sempre foi muito ligada em saúde, alimentação, eu não como porcariada, esse é o meu jeito de ser natural, sempre foi. Acho que as coisas, as pessoas perguntam, por que você está tão bem? Eu falo, acho que é por isso, porque eu sempre me cuidei nesse sentido, né? Você é o que você come, eu tomo muitos suplementos, antioxidantes, mas eu acho que estou super bem. E agora, na quarentena... Essa receita é para a gente, eu já estou aqui com papel e a caneta, já estou com a caneta e o papel para pegar essas receitas desses antioxidantes. É muito, viu? Eu tenho a caixinha com 50. E agora aqui, nessa quarentena, eu estou aproveitando e estou fazendo um desafio comigo mesma, que é poder fazer foto de biquíni. Isso significa o quê? Porque pós-gravidez de gêmeas e pós-transplante, pós-mil anos no hospital, onde a gente não teve tempo de cuidar do corpo, de malhar e nem vontade, é um tremendo cansaço. As mães sabem, ter filho você fica morto. Gêmeas não são duas, são quatrocentos. Então, quer dizer, é uma loucura. Então, estou fazendo um desafio, estou malhando em casa, quer dizer, naquelas, mas determinada a chegar lá. Ai, que bom. Então, você comentou essa questão da sua filha, foi a Yane, você teve a Yane e a Vitória, e foi a Yane que teve esse problema, um problema no fígado, né? É, foi a Yane, exatamente. Quando foi que você descobriu isso? Não, ela desde que nasceu, ela pegou uma infecção hospitalar que causou a falência do fígado, né? E aí, por erro médico, negligência diagnóstica, eles não trataram a tempo e ela perdeu o órgão. Ah, sim. E com quantos anos ela fez o transplante? Com 13 meses. Nossa. Mas era a segunda cirurgia grande. Ela já tinha tido uma grande cirurgia aos cinco meses, quando eles se aperceberam da negligência diagnóstica e tentaram consertar numa cirurgia, fazer com que o fígado funcionasse. Já era tarde demais. Bom, hoje ela tá ótima. Aliás, foi o próprio meu irmão, o James, que cedeu parte do órgão pra ela, né? Que intenso pra uma mãe, não, Márcia? É aquela história pra salvar um e eu vou mexer no outro, né? Mais ou menos por aí. É, imagino. Que escolha de Sofia, né? E eu imagino que tenha sido por tudo isso que você também se afastou completamente da mídia, né? Não foi só da televisão, da mídia. Agora eu tô vendo essa sua volta, né? E você tá lutando com tudo, tratorzão do jeito que você é, sempre foi, né? É. Não, pois é, exatamente. Eu não tinha condições. Eu tinha que focar no que era essencial, essencial, que era a sobrevivência. Primeiro que eu vim pra cá pra deixar a televisão, foi a minha opção. Porque eu queria deixar a televisão, por isso eu vim pra cá. E, portanto, não sentia a menor falta nem da televisão, nem da mídia, era uma opção minha. Eu saí, eu não fui saída. E, então, não sentia falta nenhuma. Depois, precisei focar em salvar minha filha, cuidar delas, e as dificuldades foram enormes por N fatores, inclusive, por estar num país estrangeiro, sem família, sem nenhum apoio, de amigos de verdade, etc. E aí passou, como tudo, e eu senti falta de me reconhecer novamente como a Marcia de sempre. Reassumir minha identidade, aquilo que me define. E, por isso, eu pensei, como é que eu posso fazer agora, nesse momento? Aí resolvi brincar de internet, descobrir como isso funciona. Não sei como funciona, não tenho a menor ideia. Cada dia eu tô num bairro diferente. Você vai descobrindo, e à medida que você vai descobrindo, eles vão criando outras coisas pra gente entender. É uma loucura. Never end. Never end. Eu e a Santa Internet. Então, todo dia, antes de começar a live, faça uma prece. Santa Internet, pelo amor de Deus, que eu ouça, que me ouça, que não caia no meio do caminho, que eu não perco conteúdo, que a pessoa não esqueça, que a pessoa saia da entrada, que eu saia... Aham, aham. Coisas modernas, coisas modernas. Você tá curtindo, você tá gostando, e mais do que isso, qual é o seu objetivo, dona Márcia Goldschmidt? O que você quer? Eu quero voltar a fazer aquilo que me define, ou seja, eu quero estar em contato, fazendo as minhas entrevistas. Hoje mesmo, eu acabei de fazer uma entrevista que tava top trends. Então, isso me define. Meu trabalho é esse, eu quero voltar a estar em contato com o público, da minha forma, criando conteúdo. e meu objetivo primeiro agora é entender como funciona esse rádio e essa internet. Você poderia fazer um programa, já que você tem saudade de estúdio, ir num estúdio em Portugal, alugar um estúdio, enfim, vender esse programa aqui pro Brasil, isso passa pela sua cabeça pra voltar à televisão? Não sei se eu acredito mais em televisão, percebe? Como meio, entende? Eu acho que... Eu acho que eu poderei inovar muito na forma que eu estou fazendo. Tenho inovado, desde que comecei, fazia de um jeito, depois já fui fazendo de outro. Agora, tava muito no Instagram, agora tô indo pro YouTube também. Tô começando a ativar meu trabalho no YouTube. Aqui no YouTube também é Márcia Goldschmidt, não é o canal? É, também. Sempre o canal Márcia Goldschmidt. Porque Goldschmidt é um nome muito complicado, então eu abreviei pra Goldschmidt. Nossa, Goldschmidt. E então, mas eu não sei se eu até tive já propostas da televisão em Portugal e também tinha agora uma proposta de televisão no Brasil antes da quarentena, nesse rolo todo. Mas cada vez mais... Era, era pra fazer o quê? Ah, não, isso eu não posso comentar porque é um assunto que ficou mesmo sob sigilo. E o que acontece é que eu acho que... Eu acho... Enfim, o que eu acho? Eu acho o seguinte. A televisão tá muito defasada, tá muito antiga, tá muito antiquada. A internet é muito ágil. A internet tá muito... vulgarizada. Qualquer um vem aqui e fala bobagem. Isso é muito ruim para os profissionais da comunicação. Por quê? Porque a internet permite que qualquer um venha e fale, passa qualquer coisa. Só que tem gente que tem talento e tem gente que não tem. Tem gente que é profissional da comunicação e tem gente que não é. Então, na internet, você tem que competir com todas essas pessoas. E você nem sempre consegue, apesar de ter um bom conteúdo, ter a mesma visibilidade. Por quê? Porque é um meio ainda muito complicado de lidar. Essas pessoas não teriam nenhuma condição, nenhuma chance, digamos assim, numa televisão. Porém, a televisão também acaba sendo hoje um veículo muito inferior em termos de alcance à internet. Então, eu acho que nós estamos numa fase de transição absoluta e dentro de algum tempo saberemos, então, onde se situa a televisão, o streaming e a internet. E acho que vamos conseguir separar o joio do trigo, quem é criador de conteúdo, quem é efetivamente comunicador e quem simplesmente tem um perfil para repicar bobagem. Acho que é verdade. Mas, então, se você for investir hoje, aliás, é o que você está fazendo, você vai investir na internet, você acha que a TV não é o teu foco agora. Não, apesar de gostar do esquema televisão, muito, porque para quem é de televisão, fazer a internet é uma coisa muito limitada, muito limitada. Imagina, você fica travada aqui num pedaço de coisa, televisão você vai, você vem, você mexe, você tem o público, você tem... é muito limitado, mas hoje, eu acho que a internet me permite estar com o meu público e estar com as minhas filhas. Então, hoje, a internet, para mim, ela é uma bênção, uma bênção. Apesar de eu apanhar para caramba, mas é uma bênção. Mas você está, então, trabalhando em formato, você está pensando em alguma coisa aí para bombar também na internet, exemplo do que você já fez na televisão? É, bombar é uma palavra pretenciosa, eu não tenho essa pretensão. Eu quero apenas fazer, eu não estou aqui para competir com nada nem com ninguém, eu não tenho o objetivo de chegar a isso ou aquilo, nem nada. Eu quero fazer o meu trabalho da forma que eu acho que seria mais interessante para mim, como, entendeu? é o criador do conteúdo. Por quê? Porque eu acho que competir na internet é uma coisa insana, não estou atrás desse estresse, não quero, acho que tem muita coisa, por exemplo, na internet, muita bobagem se torna sucesso imediato, e eu não posso competir com tanta bobagem, não tenho capacidade, entendeu? Mas esse conteúdo, o conteúdo hoje perdeu um pouco o valor. Ah, sim. tem público para tudo, tem gente para tudo, essa é a verdade também, e na internet é isso, você tem de tudo, absolutamente de tudo na internet. Esse convite na televisão você não aceitou e não vai aceitar? Não, eu estava considerando, mas a quarentena mudou tudo. Hoje eu nem sei se eu poderia ficar indo para o Brasil gravar, acho que é uma coisa inviável, não é? Sim, tem um vídeo, é, inviável, é. E é isso, fora TV, fora internet, quais são os planos? O que você quer fazer? Você quer morrer aí em Portugal, daqui a muitos, muitos anos, mas você quer ficar por aí mesmo? O que você quer da vida? Fora o profissional, que agora você está retomando isso, esse seu lado, né? eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, só isso, eu sei, eu, cara, eu vou vivendo, agora eu estou em Portugal, pode ser que amanhã ou depois eu venha me mudar de país novamente, é uma possibilidade, não me vejo voltando para o Brasil, acho que seria muito difícil a adaptação, a criação das meninas numa cidade tão violenta quanto a de São Paulo, é, acho que não, mas por enquanto eu estou aqui, e eu vou vivendo um dia de cada vez, sabe, eu estou como aqueles, os alcoólicos anônimos, sabe, um dia de cada vez, só por hoje, porque depois dessa pandemia eu aprendi que a gente faz muitos planos e Deus faz muitos outros, né? É, verdade, os nossos planos não valem absolutamente nada, né? É, verdade, não adianta ficar planejando muito, né? Márcia, quero te agradecer, é uma delícia conversar de novo com você depois de tanto tempo que a gente não se via, né, mesmo que tenha sido assim pela internet, muito bacana bater esse papo com você, tenho certeza que as pessoas vão adorar saber mais da sua vida, saber mais um pouco da Márcia, né, fora aquela pessoa que a gente conheceu pela televisão, eu te desejo todo o sucesso na internet, no YouTube, você é uma pessoa muito marcante, muito particular, e isso é muito bom, né? Eu te desejo que você vai fazer muito sucesso aqui na internet também, no YouTube especificamente onde a gente está agora. Sucesso, boa sorte. Obrigada, Luciana, foi um prazer te rever também, uma grande saudade, e é isso, sei lá, eu vou trilhando o meu caminho, né, e vamos ver onde a gente chega, mas eu acho que eu não estou em busca de nada muito maior do que eu já construí, eu acho que eu já tenho uma história, eu sou muito grata a essa história, sou muito grata ao público brasileiro, que me deu tudo o que eu tenho. Então, mais uma vez, eu agradeço as pessoas, eu agradeço todos os dias. o que eu tenho já está bom, se vier mais alguma coisa, é só para somar, é uma benção. Parabéns para você, sucesso também, espero que você continue brilhando com o seu trabalho e com a sua vida também, faz tempo que a gente não se vê. Obrigada, querida, um grande beijo para você, espero te visitar em breve aí em Portugal, se Deus... Que loucada, maravilhoso! Gente, muito obrigada, um beijo, eu fico por aqui, tchau! Gente, é isso aí, Márcia Goldschmidt participando do nosso Furo do Baú, vou pedir para você deixar o seu like, não vai embora sem deixar o seu like, não vai embora sem compartilhar esse vídeo para todo mundo que você conhece, manda aí no seu WhatsApp, manda no seu Facebook, manda para todo mundo, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, bem-vindo, bem-vinda, inscreva-se e aperta o sininho. A gente se vê no próximo Furo do Baú, quarta-feira, meio-dia, aqui no canal Luciana Livier. Bye!